Olá, meu nome é Marcia Silveira, das Oficinas Culturais 2020, da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Vamos fazer a segunda videoaula de pintura em tecido para vocês. Vamos acompanhando. A proposta de hoje vai ser nós pegarmos uma esfera, um círculo e transformar em uma esfera. Isso é treino, eu sei que muitas de vocês já desenham, já pintam há algum tempo, mas assim, vamos ver a importância de olhar o claro e escuro e a luz e a sombra, continuando a etapa da semana passada. Eu coloquei aqui uma maçã e alguns elementos que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar apenas, não com a tinta, com lápis grafite, aquele lápis comum que tem. Ah, mas eu não tenho lápis grafite, mas eu tenho uma caneta. Tudo bem, sem problemas. Vamos treinar com isso o claro e escuro e a luz e a sombra. O que é importante vai ser a força que você vai aplicar nesse lápis para ele sair ou claro ou escuro. Tá ok? Então, vamos lá? Vamos pegar a base deste vasinho, pode ser qualquer coisa, copo, qualquer coisa, e vamos desenhando no papel. Aqui, fazer a circunferência. Tá, ó, bem simples. Tá ok? E com base no que eu vou vendo dessa maçã, eu vou pintar com claro e escuro. Ah, mas eu não sei desenhar. Não, tá aqui. Tá aqui o desenhinho da circunferência da maçã. Então, eu tô vendo que aqui, pra mim, por exemplo, na parte de baixo, ela é mais escura, aqui é um pouco mais clara, aqui tem tonalidades diferentes, aqui mais claro, por conta da luz que vem daquele lado. Então, o que que eu vou fazer com o lápis? Eu vou começar a pintar, ó, assim, vamos pintando. Aqui eu tô vendo mais escuro, então eu aperto mais um pouco o lápis, tá? Essa superfície aqui não é plana, então ela vai ficar um pouco marcada, mas sem problema nenhum. Então, eu vou colocar em algumas partes o que eu estou vendo e vou fazendo. Claro que eu tô fazendo rapidamente, né, pra mostrar pra vocês. Mas aí vocês façam com tranquilidade, de acordo com o que vocês estão vendo, tá? Isso é muito legal porque vai criando, é uma forma de vocês verem, ter como objetivo a visão do objeto. A visão do que, de claro e escuro, de luz e sombra. E isso é muito legal, é um treino bastante importante pra que vocês possam pintar em qualquer superfície, não somente em pintura e em tecido. Tá? Então, aí vocês vão pegando, ó, eu aperto aonde eu tô vendo mais claro. Eu não forço o lápis, tá? Eu vou mais suave. Aonde eu tô vendo mais escuro, eu pressiono um pouco mais. Espero que esteja dando pra vocês verem, tá? Vai ser bem legal vocês fazerem esse treinamento. Tá? Peguei uma superfície mais lisa, vou desenhar novamente, tá? E vou mostrar com a caneta, como que funcionaria com a caneta agora. Tá vendo? Ficou até meio curtinho, mas não tem problema. Da mesma força, da mesma maneira, olha, eu venho com a caneta, ó. Não tem problema que tá vindo em linhas, tá? Não tem problema. Foi, põe uma parte mais suave, você põe bem de leve, olha. Tá vendo? Aqui eu acentuo, porque eu estou vendo bem escuro. E aí, olha, acentuo bem. Ok? E vou fazendo aonde eu tô vendo, ó. Vou mais claro, que aqui eu tô vendo um pouco mais claro. Aqui bem mais claro, então quase não aparece. Tá, ó. Aqui é o cabinho, já dá pra ver um pouquinho mais escuro. Isso é muito legal, gente, vocês treinarem. Ah, mas é assim, gente. A gente só vai aprender treinando, né? E vocês estão muito boas pra não... Pra não treinarem, pra deixar de fazer isso. Ó, bem legal, vão bem devagar, bem suave com a mão, quase leve. Eu sei que às vezes a gente lava uma roupa, às vezes a gente faz coisas que normalmente a gente não usa delicadeza. Mas, olha, ele vai dando uma forminha, tá vendo? Ok, meninas. Semana vai ser isso. Conto com o retorno de vocês. Isso é muito importante. Vamos trabalhar juntas. Tá bom, minhas lindas? Obrigada, viu? Música, alegria nesse tempo de pandemia. Coragem, determinação. Beijo enorme pra vocês. Obrigada.